Só dessa vez, chego um pouco aqui, esquece tudo mais Porque vai negar, não há nada a perder Então vem cá pra mim, esquece tudo mais Galera, bem-vindos a mais um vídeo deste canal Sofia, reage ao quê? Girascariado Pra quem não sabe, este é o Alisson E hoje eles vão me contar gírias cariocas Já que eu sou paulista e desconheço todo este linguajar peculiar Vamos ver se eu conheço alguma, como é que eu vou reagir Nossa, como é que vai ser minha reação? Será que vai ser de muita surpresa? Isso existe? Nossa, o que isso significa? Prepare-se que as reações vão ser ótimas Bem-vindos a mais um Sofia... Sofia Responde Bem-vindos a mais um Sofia Responde Quem começa? Pode começar Primeira gente é o seguinte Tô rindo Já? Posso começar mole? O que que você esquece de uma coisa? Você esquece o nome disso aqui, o que que você chama? Esquece o nome disso aqui, você chama de quê? Um bagulho Bagulho, carioca nata já Aaaaaaah Esse bagulho de diferença O que é aquele bagulho lá? Malvadão, para que você já tá querendo Morava frase que eu mais falo na minha vida Bagulho lá, aquele bagulho lá É, mas eu não ia falar bagulho Eu falei bagulho... Sabe o que a gente fala? Tá vendo? O carioca fala coisa O paulista fala coisa Eu não ia falar bagulho É que essa é a saudade Eu não falei bagulho Mas enfim, bagulho, coisa Agora Papo reto Papo reto é tipo... Tô falando sério Vou mandar real Papo reto Papo reto Paulista O que que vocês falam mais? Vou mandar real ou papo reto? Não, vou mandar real pra você, cara Eu não gostei disso Vou dar papo reto logo pra tuba Eu preciso falar bravo? Eu amo Eu amo que não é só expressão É botar papo reto logo pra tuba Papo reto Tem que ser bravo Tem que ser firme Doidão Doidão Doidão, maluco, 22 Loca Quando tu não esquece o loca, biscoito Quando tu não esquece o nome Tu fala É doidão É maluco Chega e é doidão É doidão É doidão Não, doidão já tinha ouvido Loca É loca É loca Loca é tipo de locão? Fala doidão É loca É loca Loca biscoito Biscoito? Loca biscoito Mas vem cá Você tem que falar Loca, doidão, colado? Tem que falar É doidão É o teu loca Maluco, 22 22 é ótimo também Sabe uma coisa que vocês falam no Rio que é boa? O que? É primo Todo mundo é primo Ah lá, vai lá com teu primo Oi irmão Vai lá com teu irmão Meu tio Todo mundo é meu tio Meu tio Lá piada, todo mundo é meu tio Minha tia Zilma que eu compro o pão Minha tia Kátia Minha tia Márcia O Sérgio que fala direto pra mim Ah, é que ela é tua prima lá Que não é minha prima É, sempre tua prima Olha que eu ia falar carioca Eu sempre meti essa Meu que eu é Eu ia ser muito carioca Aí mente Aí mente Aí mente é muito boa também Que é tipo A pessoa fala uma coisa que você sabe Que é mentira Você fala Aí mente Aí mente Sabe uma coisa que eu faço Quando eu tô brigando com o Sérgio Ainda bem que ele nunca me viu fazendo isso Porque senão ele vai começar a rir Pra eu mostrar aqui, ó Que eu tô Brabona também Eu falo assim Tu tá achando o que? Tu tá achando que é assim? Tu tá achando como que, pô? Tu tá achando que é virar um morango? Eu meto um tungo no meio ali Só pra ver Tu tá achando que é virar um morango? Tu tá achando que é virar um morango Também é bobo Tu tá achando que é virar um... Ih, uva Tu tá achando que é virar um cacho de uva? Tu tá achando que é virar uma pera? Vou fazer Vou falar isso Tu tá achando que é um cacho de uva? É, pô Deixa eu ver em São Paulo o que a gente fala. E aí tu nóia, qual a fita de truta? Nóia é muito bom, né? Truta é tu, só uma truta. Truta, nóia, igual doidão. Jão de dois, jão, parça, parça. Qual foi par? Boa, eu acho. Uma coisa do Rio de Janeiro que é muito boa também, que pode soar um pouco agressivo, porque não é carioca, mas quem é carioca entende é... Tá de sacanagem? Tá de marola. Tá de marola. Tá gestão, olha como tá de marola. Pra quem não é do Rio, soa um pouco agressivo. Porque tu tá de sacanagem com a minha cara. E aqui pode ser uma coisa meio brincarata. Tu tá de sacanagem, né? E virou lá. Virou em tua cabeça. Virimbole. Agora imagina que eu vou lançar agora, que pode ser várias coisas. Tá amassando. Tá amassando, velho. Tá machucando. Não, não é amassando, machucando. A gente tava vendo Big Brother. Alguém falou, tá machucando. Eu falei, machucando o quê? Machucando a moda. Agredindo, é agredindo. Mas aí você tava falando de comida. Comida. Peguei bolado. Peguei bolado, sem bebe. Sem muito papinho, sem muito papo. Então machucar e amassar serve pra qualquer coisa, né? Machucar, amassar, amassar. Eu amassi aquele rango hoje. Entendi, é quando você faz alguma coisa ruim. Peguei bolado aquele franginho ali que a tia fez ali. Quando lá na escola era assim. Tia, qual é a comida hoje, tia? Vai lá, frango. Vou amassar essa coisa de franginho. Tá bolado. Eu acho que... Você sabe o que eu amo desses dois? Sempre antes de toda a frase é... Sempre tem um... Tá brincando? E tem um... Bom, eu acho que eu já aprendi gírias suficientes aqui hoje. Vou sair carioca desse vídeo. Vai sair falando... Qual foi? Tu tá de sacanagem com a minha face? Tá demarada? Qual foi da tua? É bom, amassar. Não, eu ia falar amassar se o cara não é nesse sentido, né? Não, não. Amassar é uma coisa muito, tipo... Comi três pratos no almoço. Amassei. Amassei o almoço. Te esmirilhou. Amassar também pode ser... E esmirilhou. Te esmirilhou. Esmirilhou. Esmirilhou ele lá. Tu amassou. Amassou, pegou bolado. Mas briga? É, pô. Esmirilhou também. Ou então não, esmirilhou aquele prato de comida ali. Boa. Cês acham que eu tô aprovado agora no vocabulário carioca? Claro. Isso é melhor que eu me ensino, claro. Claro que sim. Ah, só pra encerrar. Como é que cê tá chamando o participante que tem o bigodinho no Big Brother? Exilié. Exilié, exilié. O Anderson não consegue falar ele. Não fala ele. Exilié é mais fácil. Gostou de participar? Claro. Gostou de participar? Gostei com isso. Cês querem falar e se inscreva, continue compartilhando? Se inscreva, deixa o like. Compartilhe. Deixa o like. Comente. Sigam nos Instagrams. Vou aparecer aqui. Um beijo e até o próximo. Tchau. 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 Tchau.